E aí pessoal belezeira como é que estão vocês? Descobrei esse jogo Ocean World Aidencrafts na Steam grátis para jogar e também tem um modo cooperativo quer me fazer companhia quer jogar comigo bora porque é lançamento no ano de dois mil cento e quarenta e dois habitabilidade Tem que fazer tudo o que tem que fazer para poder fazer o que tem que fazer Nosso objetivo primeiros passos aprendendo o básico bem-vindo a Ocean World Tem uma nave para Charles vamos sair voando aqui no tênis energias Aperta o tab inventário ah tá isso aqui deve ser para começar a bagaça da Pela coça sair da nave não dá para me ver nem o pé olha tem um oceano aqui ó bastante água olha tem tem raio laser O que tem d'água o que tem aqui tem nádegas morre morre sim falta de ar ao nível de oxigênio O que tem que pegar? Ah ele coisa a coisa da coisinha Primeiro você precisa estabelecer sua base e os compartimentos residenciais são onde o oxigênio será reabastecido e onde você pode colocar alguns equipamentos Aperta o que? Base Olha eu coloco a base aqui onde eu quiser ela só vai de ladinho assim Opa oxigênio baixo ali respirou encheu Eu devo ter que pegar todas essas bagaça aqui para poder fazer as coças né Será que tem animalizes para pegar a gente aqui? Tá aparecendo não Ufa pressione aqui para abrir o menu coloco uma bancada de trabalho é isso aqui? Vou deixar aqui na perola um Minecraft seu compartimento precisa de um painel elétrico para suportar mais equipamentos é cimento Eu vou ter que fazer coisas né? Lingote de ferro Cimento Sílica Tá faltando mais um cabo Hum hum Você pode estender sua base colocando outro compartimento do lado Aí eu vou fazer outro mais longe Pra eu poder pegar material lá, entendeu? Será que se eu fizer outra tem oxigênio também? Vou fazer uma mais aqui, ó Aí, ó Tem oxigênio aqui? Tem, beleza Caixa de comida Destruir o... Usar A caixa de comida O motivo deve ser pra fazer comida, né? Deixa aqui, ó Bem do ladinho Produzindo orgânico Seis por minuto Orgânico é pra fazer o quê? Ah, é pra fazer lata de comida Encontre um grande depósito de ferro E coloque um minerador Próximo a ele Vamos lá fazer a bagacita Colocar ali no ferrolho É isso aqui? Ah, ele vira Ó, Teber Olha só uma minerã lá na laddora Minerade de ferro, quinze por minuto Ó, maravilhoso Eu tenho que pegar mais recursos pra acabar o bagulho de coisar, né? Construir uma bancada de montagem Isso permitirá que você crie peças e máquinas e itens avançados O que que precisa pra bancada de montagem? Duas chapas de ferro Um, dois Cabo Um, dois Engrenagem Um Dois Aqui, ó Ah, isso aqui é pra fazer essas bagaça aqui, né? Um Dois Três Quatro latas de comida Ó, faz borracha também Forja Transforma o mineiro bruto em ferro Cobre, lingote Máquina avançada de auto-mineração Com suporte para transportadores Vamos ver como é que tá a minerância lá Ué, parou por quê? Quebrou? Ah, quando enche ali Não entendi Cara, muito sinistro Tem hora que dá um medo isso aqui Ficou um barulhinho estranho Mas se até agora não apareceu o bicho Não vai ter bicho mais, não Olha o que é isso aqui Uma cavernica Uma cavernica Com um mineiro de enxufre Agora já dá pra fazer Máquina de mineração Novas áligas Colocar ela perto De la coça É isso Coloquei na distância Boina Por que não tá funcionando? No power Os men não construí Pra colocar uma turbina eólica De Uma, duas, três, quatro, cinco chapas E precisa de Uma, duas, três, quatro barras Aí ó Que energia vai até lá Ou tem que ligar um cabo Será? Cabo C Isso, é nejais Painel solar Nova receita Olha lá Tá funcionando Tá funcionando Ó a rapidez Vixi Agora sim Avançaremos E você? Você não precisa mais né? Desconstruir isso aqui Construir em outro lugar Certo? Isso Nossa Mas tem ferro demais agora Forja Isso aqui ó Transforma minério bruto Em ferro Cobre Em lingote E rocha Em cimento Quartos Em silica Aparece alguma coisa Morcego Bicho Creeper Será que aparece Creeper? Ah aqui pega rocha também Só tô sem energia né? Maristaro é volto É cimento Ó Bastante coisa aqui também De De fazer Comidas Que barulho Chega a dar um medinho Mas tem nada não Acho que isso aqui é Susta É só tomar cuidado com Com o vento Vento Ventania Forja Yusam Isso Forja Agora tem que fazer Esse negócio Pra transportar O minério Lobinérito Oi Ah Entendi Olha o bagulho Vindo aqui Cara Aquele Top O Ó Nossa Olha aqui Já vai fazendo Os lingotes Inteiro Maravilhoso Legalzinho Tá não Tô Top Agora Eu preciso Do que Mesmo Use o menu Para construir Criar Uma Bomba D'água Deve ser Colocada Próxima Água Vamos Mexer Com Água Eita Esse Barulho Lá Fora Começa A dar Um Cagaço Na Gente Bomba D'água Chapa Rotor E Cimento Magavilha Magavilha Um Rotor Dois Rotor Maravilhoso Agora Tem que Construir O negócio Aqui Na Água Onde É Que Eu Vou Pô Olha Já Temos A Bomba D'água Agora A Bomba D'água Tem que Fazer O Que Uma Estufa Maravilha Fazer Uma Estufa Oito Nove Dez Tem E Precisa De Dez Coisa Aí Já Dá Para Fazer La Estufita La Estufita Maravilhoso Onde É Que Eu Vou Pô Estufa Tem que Pô Perto Eu Acho Que Aqui Lucanito Virado Para La Cocita A E Maravilha E O Cano Cadê Eu Não Quer Apertar Não Jesus Cristo O Que É Aquilo Não Você Está Brincando É Uma Onda Gigante Puta Que E Ela Vem Vindo Para Cá É Uma Onda Mesmo De Tsunami Nossa Eu Vou Morrer De Como Que Entra Eu Fiz O Bagulho Dentro Da Porta Da Casa Ai Que Jumento Não Não É Não Ele Vai Parar Ali Não Vai Dar Para Apagar Não Será Que Vai Levar A Nave Embora Será Que Vai Que Que Tudo Não Vai Não É Só Água É Um tsunami Cara Do Céu Olha O Tamanho Disso Aviso Onda Perigosa Ixi Avisou Que Aonda É Perigosa Ixi Marias É O Meu Fim Será Dá Tempo De Correr Para Cima Da Montanha Talvez Eu Tenha Uma Chance De Sobreviver Se bem Que Eu Acho Que Eu Devia Ter Ficado Dentro Acampamento Né Zé Mais Alto Mais Alto É Aqui Nossa Senhorita Ai Jesus Christ Agora Já Era Olha Isso Meu Deus Olha A Altura Cara Vai Passar Da Montanha Olha O Pequenininho Quebrou Tudo Nossa Olha O Tamanho Disso Cara É Igual Aquele Planeta Perto De Gargantua Interestelar Olha Isso Morri Obrigado 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 por ter assistido Obrigado pela sua presença Pela sua paciência E um beijo Lá no meio Daquele buraquinho Que chama Furico Seu A O O O O O O O O O